Olá a todos, espero que estejam bem, todos bem, de saúde, naturalmente resguardados em casa, como é preceito, e decidi a fazer estas conversas convosco, de certa forma para compensar a falta das aulas de desenho e pintura nesta fase em que obrigatoriamente estamos todos em casa. Tive que me apetrechar de algumas técnicas que não conhecia bem, desde logo montar vídeos, editar vídeos, vamos ver se sai bem, não sairá nada de especial, mas pronto, foi o que eu consegui, e o que eu pretendo nestas conversas, que também pretendo que não sejam chatas, que não sejam enfadonhas, é de alguma forma ajudá-los a passar um pouco de tempo dentro da área, ou das áreas, onde eu normalmente me movo, ou seja, no desenho, na pintura e, no modo geral, dos temas de arte. Aos meus amigos da Unistade Sénior, da aula de desenho e pintura, queria recomendar-vos vivamente que aproveitem algum do vosso tempo, que agora é muito mais livre, naturalmente, para dedicarem ao desenho, ao desenho à vista, que é ultimamente a matéria que temos dado. Lembrem-se que têm em vossa casa imensos objetos, objetos do dia-a-dia, objetos simples, comecem por objetos muito simples e tentem, nos vossos blocos, fazer pequenos esquiços, sem grandes preocupações de qualidade nem de grande perfeição. tentem desenhar o essencial do que veem, pequenas peças, peças do dia-a-dia, sei lá, como chávenas, colheres, jarros, aquilo que tiverem, de facto, à frente e que vos pareça mais fácil e gradualmente avancem para coisas um pouco mais complicadas. Já têm capacidade, de certeza, para conseguirem fazer coisas com interesse, tal como eu vi nas aulas que já tivemos e onde vocês fizeram coisas que eu considero verdadeiramente boas. Vou tentar aqui, talvez semanalmente, falar-vos de alguns temas relacionados com o desenho e com a pintura, talvez os estilos, falar um pouco sobre os estilos da arte e falar-vos de alguns pintores e desenhadores que foram autênticos gênios nesta arte, com vidas espantosas e com uma capacidade fabulosa ao longo de toda a história da pintura e do desenho. Portanto, será... vou tentar, é que não seja muito maçador com isso, mas, se for, peço desde já desculpa. Vou, então, iniciar estas curtas conversas sobre a arte, sobre a história da arte, pelo princípio, naturalmente, pela arte primitiva, pela arte dos povos primitivos, normalmente designada arte rupestre. O estudo da arte dos povos primitivos mostra-lhes, sem sombra de dúvida, que o sentido estético é inderente à maioria dos homens, independentemente do seu nível de desenvolvimento intelectual. São muitos os exemplos que chegam até nós, que chegaram até nós, da arte paleolítica realizada entre cerca de 20 mil e 10 mil anos antes de Cristo, sendo as mais importantes, os grupos de Lascaux, na França, ou os desenhos de animais nas grutas de Altamira, em Espanha. Os homens primitivos pensavam que, representando simbolicamente um acontecimento, ele acontecia na realidade, como, por exemplo, o desejo de caçar para sobreviver, da morte de um inimigo, o exorcismo de um espírito maligno, por exemplo, eram motivos para a criação de determinados símbolos. Daqui se refere que o estudo destas artes primitivas nos conduz a uma compreensão da arte nas suas formas mais elementares. E o que é mais elementar é também o mais essencial. No caso da arte do paleolítico, o grande destaque são, de facto, as pinturas rupestres, que são estas gravuras desenhadas nas paredes das cavernas. No que respeita às motivações para a produção desta arte pré-histórica, há os que defendem que eles se limitavam a registrar o cotidiano apenas por registrar. E, nesse caso, o registro artístico seria no sentido da arte pela arte. E há outros que defendem que o faziam com fins ritualísticos, para criar uma ligação do homem à natureza. Os materiais que utilizavam na pintura eram terra, carvão, sangue, flores, etc. Mas não há registro somente de desenho e pintura no paleolítico. Existem também pequenas esculturas que foram produzidas nesse período e o grande destaque são as estatuetas de Vénus, produzidas entre 40 mil e 10 mil anos antes de Cristo. Essas estatuetas reproduzem sempre um corpo feminino nu, com formas bastante voluptuosas, destacando-se os seios grandes e os quadris muito largos. são entendidas normalmente como um registro relacionado com um culto à fertilidade. A estatuetta Vénus, a mais conhecida, é a Vénus do Willendorf, localizada na Áustria, que tem cerca de 25 mil anos de existência. No nosso país também há arte rupestre na zona do Val do Coa, no sítio onde era para ter sido construída uma barragem, mas que acabou por não ser. Esta é a primeira rocha que o visitante conhece aqui no sítio da Penascosa. Como se vê, são várias sobreposições de animais, isto é muito característico da arte paleolítica e aqui no Coa com alguma incidência, como já vimos também no museu. E estas representações são feitas da piquetada e abrasão, são da fase antiga, portanto com mais de 20 mil anos no Val do Coa, e estão-se a ver perfeitamente algumas mais evidentes do que outras, com as sobreposições de dificuldade à leitura da rocha. Mas começamos, por exemplo, por este auroque, esta representação do tal antepassado do Goa atual. E vemos aqui a queixada, o focinho, as fossas nasais, o chanfro, o dorso, aqui está um pouco à sombra, perto-se, na cauda, a pata traseira, ventre, pata dianteira e linha do peito. Volto aqui ao focinho. Por cima desta representação, deste equídeo, o que nós pensamos ser uma égua, está precisamente um outro cavalo, o garanhão, que está a saltar para o corpo da égua, numa tentativa de representar uma cena de cópula. E vemos o focinho com o menor detalhe, e outra técnica de agravação, se calhar para diferenciar o macho e a fêmea, vemos aqui o focinho junto à carina da égua, o dorso, as patas ainda estão encolhidas, portanto, ele está numa posição de salto, ainda de preparação, e vemos ainda o ventre, que cruza com o dorstego, se o salto cá se tornassem transparentes. Temos ainda, e para reforçar esta ideia, e não seria interpretado como uma simples sobreposição de imagens, este cavalo tem a representação de três cabeças, dando então a ideia do movimento, que é uma das características da arte do Coa, dando então a animação, a representação na rocha. Esta ideia de sobrepor no mesmo painel várias representações, como é o caso da rocha 1 da 5ª da Barca, que chamamos a rocha de Spaghetti, ou a rocha de Fariseu com 96 motivos gravados, percebe-se que é intencional. Muito mais quando olhamos para painéis como este, que está ao lado de uma rocha com 13 sobreposições, e não vemos absolutamente nada gravado, nem um único traço. E isto acontece continuamente no Val do Coa. É muito típico também, é muito característico da arte política europeia, mas de facto aqui no Coa percebe-se que há um certo exagero até na sobreposição contínua dos painéis. Muito perto de nós, em Ronches, na Serra dos Loções, também há vestígios de arte rupestre, num abrigo rochoso, chamado A Lapa dos Gaviões. A datação destas pinturas remonta a 3 mil anos antes de Cristo. A Lapa dos Gaviões essa realization é que, ela tinha de ser a cadeia, ela tem d'á Goldichte from Hill Kids. A Câmara das Têm um grande audium de inheritor, Amém. 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 Vou também tentar mostrar-vos alguns dos vossos próprios trabalhos e falar sobre eles. Vocês, ao longo destes anos que têm estado comigo, têm produzido obras de grande qualidade e, por isso, merecem ser analisadas aqui por mim e evidenciadas. É o que vou fazer de vez em quando. Também vos vou fazer alguns desafios que, penso, sejam curiosos. Como, por exemplo, analisar algumas obras de arte e pedir-lhes alguns comentários com feedback. E, nessa altura, quando vos fizer, gostaria muito que me respondessem através de mensagem privada no Facebook, através do Messenger do Facebook. Espero que todos tenham. Se não tiverem, vamos tentar outras formas. Vejo aqui o primeiro desafio sobre uma obra minha mesmo. Vou mostrar-vos aqui uma obra a seguir. E o que eu vos pedia, vivamente, é que pudessem encontrar uma história, a história deste quadro, destas duas personagens que estão neste quadro que eu fiz. E gostava, então, que me dissessem, interpretassem à vossa maneira, o que é que terá acontecido a estas duas personagens, fundamentalmente. E, às vezes, eu gostava que me mandassem por Messenger, por Messenger do Facebook. Portanto, espero que, se não souberem, me perguntem. Eu tenho o meu telefone e eu, certamente, vos direi como podem fazer. Portanto, o quadro a que me referia é este que está aqui, que eu vou pôr melhor à frente e gostaria, então, que me explicassem o que é que se passa neste quadro. Ok? É um desafio importante, tanto para vós, como para mim. E, depois, naturalmente, vamos perceber porque é que eu faço esta questão. Muito obrigado. E, pronto, vamos ficar por aqui nesta conversa, para também não se tornar enfadonha, recomendando que fiquem em casa o mais possível, e que desenhem, desenhem à vista, peguem no bloco, nos tempos que têm livros, e agora são muitos, infelizmente, desenhem o que vêem à vossa frente, os objetos mais simples, como vos disse atrás, sem preocupações de grande qualidade, de grande aperfeiçoamento. Não é isso que está em causa. O que está em causa é passarmos um bom tempo, este tempo que temos que, forçadamente, ficar em casa o melhor possível. E, já agora, aprendendo alguma coisa. Saudações, até sempre. Obrigado.